Música Salve acelerados! Bem-vindos a mais uma etapa da Sprint Race Etapa americana, saindo vocês com a gente de Homestead, lá na região de Miami Para Sebring, aqui mais no interior da Florida Então sejam bem-vindos ao nosso Motorhome, a nossa casa sobre rodas Eu resolvi começar aqui, porque muita gente viu na matéria de Homestead Com a gente mostrando o Motorhome e quis saber mais como é que funciona Então vocês já viram lá para trás a casa e outras imagens Se não viram, clica aí no link na descrição Tem o vídeo da etapa de Homestead, tudo o que aconteceu lá na Sprint Race Mas agora vamos aqui ao que vocês querem saber Como é que é que há esse bichão? Para começar, eu tenho que prestar muita atenção aqui na frente Não passo guardando muito para vocês não Porque existe aqui uma folguinha no volante aí, normal Vocês que nos veem são motoristas de ônibus e caminhões Estão muito mais acostumados que eu Então ele exige realmente uma atenção diferente de um carro Afinal, aqui tem um V10 de mais ou menos 400 cavalos Estamos aí por volta de umas 4, 5 toneladas Confesso que eu não sei muito bem quanto é que pesa esse Motorhome Mas vamos colocar aí na ficha técnica todos os detalhes dele Você tem que frear com suavidade, acelerar com mais suavidade Aqui prestando um pouquinho de atenção na estrada Mas fora isso galera, não tem muito segredo Você pode alugar um Motorhome como esse aqui Com a sua carteira de habilitação normal no Brasil Câmbio automático, banco muito confortável E vamos aqui, indo numa boa Outra questão também, ele é muito longo, né? Tem aí 32 pés por volta de 10 metros O que quer dizer que você não pode fazer curvas muito fechadas Só pena de, na melhor das hipóteses, subir na guia Como eu já fiz uma vez ou outra aí dentro do Walmart Mais abafo caso E, em hipóteses piores, dá uma lambida em algum outro carro Está no estacionamento, isso eu ainda não fiz Mas ainda, e espero não fazer Mas, esses são os ônus aí de ter uma casa sobre rodas Fora isso, normal Vamos que vamos Tem sido uma experiência muito, muito agradável Muito bacana Super americana Rodar pela Flórida aqui de Motorhome Depois dá uma olhadinha aí Ricota no site da Dweck Motorhome Se você quiser ter uma aventura com a família Que vale muito a pena Então, bora lá pra Cybring Uma pista lendária Ó, tô tendo que dar uma freagem boa Aqui que o trânsito parou Ó, o peso vem aqui pra cima Tem que ficar esperto também Mas Cybring é uma pista lendária A gente já gravou em Cybring Também tem o link aí na descrição O Cássio foi lá acompanhar Uma 12 horas com o Rubit Foi muito legal Eu tô muito ansioso pra acelerar lá Então, vem comigo Deixa o seu like aí E deixa o seu comentário Você topa pilotar um busão desse aí pela América? Vem comigo Valeu E deixa o seu like aí E deixa o seu like aí E deixa o seu like aí Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.